Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui com mais um vídeo para ajudar vocês. Olha só, já faz mais ou menos 5 anos que eu comprei um registro para a máquina de lavar. E o que aconteceu? Todo esse tempo, abrindo e fechando, ele deu um vazamento aqui embaixo, aí começou a pingar. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar substituindo ele por um novo. Outra dica que eu vou dar para vocês, comprar o de metal, ok? Não compre aquele de plástico, aquele de plástico é muito frágil. Uma vez eu comprei, foi a primeira apertada que eu fui dar e ele quebrou, ok? E já lembrando vocês, se vocês não são inscritos no canal, inscreva-se, ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos e deixe aquele like caprichado aí, o seu like me ajuda muito, ok? Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, principalmente as donas de casa, né? E é isso aí, vamos lá, acompanhe aí! E é isso aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vocês viram só, pessoal, que simples de estar trocando? Como esse daqui é um registro só para a máquina, então ele é mais simples. Tem aquele outro registro que ele é para a máquina de lavar e também está para o tanque. Esse aqui não, esse aqui é só para o tanque, esse aqui é só para a máquina, eu vou passar o nome dele certinho para vocês, é válvula esfera para a máquina de lavar, ok? Olha aí. Então, fica a dica para a máquina de lavar e também lembrando, ok? E aí, como vocês comprem a de metal, ok? E aí, como sempre, eu falo para vocês, eu estou aqui para ajudar vocês com dicas e ideias aí para o seu dia a dia. Tudo bem, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!